Hoje é seu aniversário O dia mais feliz da sua vida Traz o big bolo, vamos celebrar Hoje é dia de alegria Vou estar na sua companhia Hoje é dia de festa e celebração Com você é pura emoção Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia mais feliz Traz o big bolo, vamos celebrar Parabéns, hoje é o seu dia mais feliz Traz o big bolo, vamos celebrar Hoje é o seu dia mais feliz Traz o big bolo, vamos celebrar Hoje é o seu, seu aniversário Que dia legal Que dia sensacional Hoje é seu aniversário O dia mais feliz da sua vida Traz o big bolo, vamos celebrar Hoje é dia de alegria Vou estar na sua companhia Hoje é dia de festa e celebração Com você é pura emoção Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia mais feliz Traz o big bolo, vamos celebrar Hoje é o seu dia mais feliz Traz o big bolo, vamos celebrar Hoje é o seu dia mais feliz Traz o big boy, vamos celebrar Hoje é o seu, seu aniversário Que dia legal Que dia sensacional